Olá pessoal, esse vídeo é para agradecer aos 16 mil inscritos em nosso canal. Muitíssimo obrigado a todos que gostam de acompanhar a nossa maravilhosa Praia Grande através deste canal aqui no YouTube. Muitíssimo obrigado por tantos likes, tantos comentários, tantas participações, em especial aos membros do clube, do canal, que apoiam diretamente o nosso canal. Muitíssimo obrigado e a todos você que gosta muito da nossa Praia Grande e nos acompanha sempre, aguardando ansioso um novo vídeo, uma nova live, um novo conteúdo e sempre dessa maravilhosa Praia Grande. Estamos cada vez mais procurando trazer conteúdo, informações, dicas, notícias para vocês diariamente da nossa Praia Grande. Então fique ligado, ajude-nos a chegar aos 20 mil inscritos até o Réveillon. Se nós chegarmos, vou presentear 20 pessoas com um passeio de lancha. Então ajuda aí, a gente precisa chegar a 20 mil. Não é muito difícil, porque o número não está muito distante. Até o Réveillon, tá bom? Conto com você, convide muita gente aí que gosta da Praia Grande, que vem visitar a Praia Grande ou que quer conhecer a Praia Grande, tá bom? Espero que você possa contribuir nesse sentido também. Muitíssimo obrigado por tudo, gente. Tamo junto, sempre na simplicidade, na realidade do que gosta de mostrar da Praia Grande. Vocês que nos acompanham sabem como é que a gente faz com muito amor, muito carinho, mostrando da forma mais simples para todo mundo, com toda a simplicidade mesmo, de coração, dessa maravilhosa Praia Grande, tá bom? Por favor, compartilhe e convide mais gente. Quero ver se consegue convidar pelo menos uma pessoa, umazinha, e ela comentar aqui, fui convidada por fulano de tal, tá bom? Obrigado mais uma vez, até o próximo.